Os participantes se reuniram na Avenida Tupi diante da sede do Seste Senat para o sorteio de prêmios, orientação sobre o percurso e o propósito do terceiro passeio ciclístico Maio Amarelo que reforça as campanhas de prevenção de acidentes, conscientização e segurança no trânsito. Como todo ciclista está em cima da bicicleta e o Código de Trânsito rege que a bicicleta deve seguir o regulamento do Código de Trânsito Nacional a gente faz esse passeio para incentivar os veículos que respeitam o ciclista e ensinamos também os ciclistas onde tem que andar, como se portar em cima da bicicleta corretamente. Apoiadores lembram a importância de se falar sobre o tema. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. No Brasil, essa é a décima edição e busca sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. A gente trabalhando no Maio Amarelo, é importante apoiar para que as pessoas se conscientizem desse cuidado, da importância de todos se prevenir com relação ao cuidado no trânsito. É o segundo ano consecutivo que nós somos parceiros da Patociclis nesse evento a gente sabe da importância do Maio Amarelo, da conscientização do pessoal todos fizemos parte do trânsito, seja ele como motorista ou como pedestres então a gente sabe que é importante conscientizar o pessoal quanto aos cuidados e nesse mês de maio a gente foca cada vez mais na conscientização do pessoal. Os participantes do passeio seguiram pela Avenida Tupi, sentido oposto da Polícia Rodoviária Estadual em Mariópolis. Os ciclistas também precisam obedecer normas para a segurança. O regulamento diz que a bicicleta deve andar sempre no mesmo sentido da via na rodovia prevalece a mesma regra se na rodovia existir acostamento, a bicicleta deve andar no acostamento no mesmo sentido da via também. Todos os ciclistas com itens de segurança. Kit de segurança é obrigatório, pelo menos o capacete, né? Tem que usar o capacete, a gente orienta que use luvas também e roupa adequada para pedalar. E no trânsito, no dia a dia, o que devemos fazer? Respeitar sempre o código de trânsito, respeitar o próximo fazer aquela direção defensiva tanto no seu veículo como o ciclista também respeitar o semáforo, faixa de pedestre, transitar no lugar correto e apoiar sempre o veículo que estiver próximo de você. E aí